A minha oração é que sejas o primeiro Em minha vida, em minha vida Eu não quero mais perder o brilho dos meus dias Quero permanecer olhando pra ti Podem me tirar os pés Me deixar de mãos vazias Tu és, Senhor Tudo que eu tenho Pode a tempestade E desaparecer meu chão Tu és, Senhor Tudo que eu tenho Jesus O bem mais precioso que tenho Aos Teus pés eu derramo minha vida Este é meu lugar Jesus O bem mais precioso que tenho Minha herança eterna Eu sei, nada me faltará O princípio E o fim Deus conosco Emmanuel O princípio E o fim Deus conosco Emmanuel Emmanuel O princípio Deus conosco E o fim Deus conosco Emmanuel O princípio E o princípio Deus conosco Emmanuel Jesus Jesus O bem mais precioso que tenho Minha herança eterna Eu sei, nada me faltará O princípio O princípio O princípio Minha herança eterna Eu sei, nada me faltará 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 Eu sei que nada me faltará 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 Eu sei que nada me faltará O Senhor é o nosso pastor E nada me faltará Eu sei que nada me faltará Eu sei que nada me faltará